Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Está no ar o seu espaço, mulher. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e hoje nós vamos falar sobre adoção de filhos. E para conversar aqui comigo, a nossa sala está lotada. Eu adoro ver ela assim. Quer dizer que o papo vai ser bom, vai ser quente. Para conversar aqui comigo, eu tenho a Alexandra Melo, que é psicóloga e mãe adotiva. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Também tem José Ricardo Ramalho, que é advogado. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Também tem o Luiz Eduardo Barcelos, coordenador do Central de Adoção. Seja muito bem-vinda. Catedral da Adoção. Catedral da Adoção. É, eu queria errado. Desculpa. Seja muito bem-vinda. Obrigado. E na música, mas também convidado para o nosso bate-papo, Davi Barranha. Seja muito bem-vindo. Prazer é nosso. Obrigado. Lembrando que o Espaço Feminino é o que é, porque você que está em casa, semeia, participa, liga, contribui. Nós estamos aqui por causa de você. Se você gostaria de se tornar um semeador da Boas Novas, nosso telefone é código 21-2112-6300. E se você gostaria de participar, mandar sugestões de temas, culinária, artesanato, enfim, você manda no Espaço. Nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso telefone de contato é código 21-2112-6222. Se você gostar desse programa que você vai assistir agora, gostaria de indicar para alguém assistir de novo, daqui a pouco vai estar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br boasnovas.oficial. Lá você vai encontrar esse Espaço Feminino, outros espaços femininos, espaços femininos, não sei como é que é, gente, mas você entendeu, vale isso. E também todos os outros programas aqui da Boas Novas, está tudo lá. Temos fanpage, temos Instagram, temos aplicativos. Se você conhece alguém, tem um parente, um amigo aí fora do Brasil que gostaria de assistir a Boas Novas, ouvir as nossas rádios, nosso aplicativo está lá para Android, iOS, enfim, não tem desculpa para não participar da Boas Novas. E eu gostaria de começar o programa mandando um grande abraço para os nossos filhinhos mais novos de Boas Novas. Entramos no ar em São Paulo, canal 51, em BH, canal 22. Além de digitalizarmos e entrarmos no Rio de Janeiro, canal 5.1 digital. Gostaria de mandar um grande abraço para vocês que estão assistindo aí a Boas Novas há menos tempo, ou estão conhecendo a Boas Novas agora. Agora, nós existimos por causa de você, nós transmitimos Jesus 24 horas por causa de você, você é importante, você é amado, você é especial, especialmente as mulheres, vocês são demais. Um meu beijo, um meu grande abraço, eu admiro vocês e amo vocês muito. Sejam bem-vindos ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes, mais uma vez. E para conversar aqui sobre a adoção de filhos, a gente começa assim, logo, bem, bem do básico, para as pessoas se situarem. O que é a adoção? Quem começa? Um de cada vez, por favor. A vontade de ser pai. Pronto. O desejo, a vontade de ser pai. Do ponto de vista jurídico? É, do ponto de vista jurídico, é você reunir uma série de pré-requisitos, que são necessários, para se fazer uma adoção de um menor, de alguém que está em um abrigo. Mas eu acho que, no geral, o que ele resumiu, e o que a gente pode dizer aqui, é que a adoção nada mais é do que um ato de carinho, de amor. Você vai buscar uma criança que está necessitando de um lar, de um carinho, de uma vida nova. E eu acho que, partindo desse princípio, a gente considera a adoção um ato assertivo. Então, bora perguntar de alguém que fez isso, né? O que, para você, Alexandra, é a adoção de filhos? É, como bem disse o colega, é a vontade de ser mãe. Simples assim. Ah, lindo, gente. Olha aí. E eu acho bacana ver essa emoção dela, porque quando a gente pensa em vontade de ser mãe, de primeira vem logo a vontade biológica, né? A gente pensa em ter um filho nosso, de algum jeito, gestar uma criança, mas a gente vê alguém que demonstra um amor como esse. Ai, de quem diga que não é filha da Alexandra, entendeu? É, porque eles são nossos. Também sou pai por adoção. Olha aí, então pronto. E o meio que ele veio, é que foi a adoção. Mas eles são nossos, e a gente, com o passar dos dias, meses, a gente, às vezes, se pega, às vezes, numa consulta médica, quando o médico pergunta quais os problemas genéticos da família, a gente fala, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e depois, às vezes, até eles nos repreendem. É a vontade mesmo. Já que a gente ouviu toda essa emoção, e agora eu fiquei mais curiosa ainda, eu queria ouvir um pouco da tua história, Alexandra. Como é que tu sentiu esse desejo, e procurou a adoção e descobriu o teu filho, filha? Filhos. Filhos? Ai, gente, mais de um, adorei. Conta a história pra gente. Ah, sim. Se conseguir. Eu sempre quis adotar. Sempre quis. Sendo que, na minha cabeça, como eu vim de uma família que só tem mulheres, eu achava que eu ia ter uma menina, e eu ia adotar um menino. Não é? Meu mundo perfeito de pobre, era assim que ia acontecer. Biologicamente, eu nunca engravidei. Não tenho problema nenhum, segundo os médicos. Mas eu sempre quis ter filhos. Então, eu e meu marido fomos, já que não deu a primeira parte do sonho, vamos direto pra segunda. E lá, durante o processo, que é longo, né, o processo, ele é demorado, né, é uma reunião agora, daqui a três meses, tem outra pra habilitação. Eu já estava agoniada com aquilo, eu levantei a mão, se eu quiser outro, eu vou ter que passar por tudo isso de novo? Ai, aí eu pensei, mas não vou mesmo. Não, quero logo dois, né? Pois é. E quando chegou no perfil da criança, que eu fui receber a habilitação, eu coloquei lá que poderia ter irmão. E que o irmão, aí a gente dá, né, no perfil a faixa etária, a única exigência que eu fiz, foi do meu primeiro sonho. Que o menor fosse uma menina. E o segundo seria indiferente, o sexo do irmão seria indiferente. E assim foi, depois de... Eu recebi a minha habilitação, em abril de 2010. Eu ainda brinquei. Nossa, meu presente de aniversário, porque eu sou de abril. Opa, vamos já cantar um parabéns aqui. E antes do dia das mães, ligaram pra mim, uma comissária, dizendo que meus filhos nasceram. Uau! Você pegou eles recém-nascidos? Não. Nasceu pra mim. Ela tinha um ano e dois meses. E ele tinha... Ia fazer quatro anos. Gente, isso já é difícil uma pessoa dizer que quer adotar um... Ainda mais adotar dois, pequenos. E tá claro aqui, a vida dela mudou. Eu sou mãe biológica. E eu olho a Bíblia dizendo que a gente só vai entender o amor que Deus tem por nós quando a gente tiver um filho. E hoje eu penso, poxa, o amor que Deus tem por mim. É mais ou menos parecido com o amor que eu tenho pela minha filha, pelo amor de Deus. Como é que é isso? É um negócio que muda completamente a nossa vida. Sim. Pra melhor, gente. Por favor. A gente tem muito pra conversar sobre a adoção de filhos ainda. O papo tá só começando e começou do melhor jeito possível. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de ouvir uma música. Uma música do Davi, chamada Jeitinho Brasileiro. Que bom. Um CD poeticamente. Por favor. Terra do Jeitinho Brasileiro. Terra do Jeitinho. Terra do Gingado. Terra do sujeito ensabuado. Desculpa de sobra, tem. Filho feio não é de ninguém. Vidraças quebradas que ninguém consertou. Alguém varreu sujeira Pra baixo do tapete, tem gente vendendo o nosso verde. Tem verba que vai sobrar, o tesouro ela não vai voltar. Decoro que quebrou, justiça que não trabalhou. Brasileiro, vê se toma jeito Vê se olha pro teu criador Pois a vida é como o vento Que soprou carioca Carioca, vê se andar na linha Deixa Deus lavar teu coração Pois quando Deus cobra Não tem jeitinho não Esqueceu de pagar a conta Deixou tudo pra amanhã Choveu e tu não se deu conta Que o Rio de Janeiro alabou Você que vive dando jeito Viver de jeitinho não dá Meu povo vê se toma jeito Deus vai cobrar Alguém varreu sujeira Pra baixo do tapete Tem gente vendendo o nosso verde Tem verba que vai sobrar Pro tesouro ela não vai voltar Decoro que quebrou Justiça que não trabalhou Brasileiro, vê se toma jeito Vê se olha pro teu criador Pois a vida é como o vento Que soprou carioca Carioca, vê se andar na linha Deixa Deus lavar teu coração Pois quando Deus cobra Não tem jeitinho não Não, 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 não Esqueceu de pagar a conta Deixou tudo pra amanhã Choveu e tu não se deu conta Viver de jeitinho não dá Meu povo vê se toma jeito Deus vai Esqueceu de pagar a conta E deixou tudo pra amanhã E deixou tudo pra amanhã Choveu e tu não se deu conta Que o Rio de Janeiro alagou Você que viveu dando jeito Viver de jeitinho não dá Meu povo vê se toma jeito Deus vai Cobrar Voltamos com o Espaço Feminino Hoje falando sobre adoção de filhos E no último bloco nós nos emocionamos Juntos com a Alexandra Enquanto ela contou a história Da adoção de dois Guerreira Parabéns E a gente descobriu também Que o Luiz Eduardo Mais conhecido como Lula Na caminhada da adoção sim Também é pai por adoção Então já que ele disse que é longo Eu vou dizer assim Se possível resumidamente Conte-nos a sua história Eu já tinha 10 anos de casado Não sabia Não evitava E aí não estava tendo filhos As viés normais Aí procurei um médico Descobri que eu tinha problema Operei varicocele Descobri que minha esposa Tinha problema Aí operamos Ela tinha Dois cistos na entrada das trompas Operou também Mas aí levou mais uns 6 meses Nada Foi sugerido a Inseminação Eu já não queria Porque Não queria gastar aquela grana Na época 25 ou 30 mil E eu já pensava também Em ser pai por adoção Eu pensava que quantos filhos biológicos Eu tivesse Eu teria adoção E minha família é muito grande É do Nordeste Eu sou muito comunicativo Na área Sempre trabalhei na área comercial E comecei a falar pra todo mundo Que eu queria adotar Cheguei aí aqui na vara da infância Pra saber qual era os trâmites O processo E em janeiro de 2001 Minha boa drasta Em Fortaleza Me ligou Porque ela recebeu um telefonema No dia 3 de janeiro De 2002 De uma menina Que tinha sido oferecido pra ela Meu pai já era falecido E ela sempre dizia Que queria ter uma menina E aí comentando Com a irmã dela Falou O que você vai fazer Eu disse Vou ligar pro Lula Porque ele está querendo E ela me ligou No dia 3 Por volta das 10 horas da manhã Eu moro em Jacaré Paguá Minha filha A criança exposta Foi deixada na porta da casa De uma senhora E a genitora conhecia Porque deixou com uma carta Da graça Ela já era mãe De três filhos Diretor de um colégio E um dos filhos Não dizia Que a minha filha Seria irmã dela Ela me ligou às 10 horas Fui aqui na Barra Comprei duas passagens de avião No mesmo dia Cheguei Por volta das 11 horas Liguei pra minha esposa Estamos viajando hoje Pra pegar nossa filha Em Fortaleza E assim foi Cheguei lá Por volta das 5 horas da manhã Tava o meu irmão Filho da minha boa drasta Salete O meu irmão mais velho Que nessa época Eu morava em Fortaleza Saímos do aeroporto Direto pra casa Da graça E já peguei minha filha E aí eu acho que o universo Começa a conspirar Sempre a favor Acabei ficando lá Por 25 dias Que o juiz da vara lá Queria saber Como é que essa criança Chegou a mim Aí eu descobri Que eu tinha uma tia Irmã de meu pai Que tinha se formado lá Como assistente social Depois dos 40 anos Ela era amiga Do assistente social Que era diretora De um abrigo Na área social E coordenadora De um grupo de apoio à adoção E aí perguntei O que é que precisava Tem um tio lá Que é médico Na época Tinha que se habilitar Mas eu já vim Entrei num processo De habilitação Com a precatória Já com minha filha Nas meus braços Eu tenho uma outra prima Aqui também Que é médica E aí disse Lula Como você não conhece O histórico Vamos tirar todos os exames Necessários E aí o laboratório Me ligou Três dias depois Tinha faltado sangue Para concluir todos os exames Achei aquilo estranho Foi lá de novo Tirei mais Aí uma semana depois Me liga Querendo saber O telefone da médica E aí falei Olha a médica é minha prima Pode falar comigo E aí nada Aí disse Não a gente precisa falar Com a médica Tá bom Aí deu o telefone da minha prima Aí minha prima E ligou para mim Disse Lula Eu gostaria que você Viesse na minha casa Se possível hoje Ou amanhã Sem problema Traz a Viviane Mais uma vez Acho que o universo conspira Eu tenho um amigo Que ele já Naquela época Minha filha Hoje está com 15 anos Então naquela época Em 2002 Ele já trabalhava Na Fiocruz Na área de soropositiva Há mais de 15 anos E aí No papel Minha filha Foi exposta Ao soropositivo Isso para mim era indiferente Ele olhou Disse Olha eu acredito Que vai negativar E aí eu vim entender Hoje eu já entendo Que na realidade Minha filha foi exposta Na hora do parto Então quando você tira o sangue Vem E aí a cada 6 meses Ela teve que tomar Uma medicação Na época Você não me fala a memória Foi Bactrim Que a gente precisa ver A carga viral que tem E aí foi feito Tudo Ela negativou Nesse período Que eu estava No processo de habilitação Eu concluí Tive a Luana E me habilitei Em setembro De 2002 Para uma nova adoção Que eu queria mais filhos E aí na época O doutor Ciro Dallan Bebê não ia para abrigo Tinha que procurar logo Um casal Ou um monoparental Que quisesse E eu tinha uma criança Que estava hospitalizada Há 8 meses No hospital de servidores E ia ter alta E precisava ir E aí ligaram para mim Minha esposa não queria Digo Não vamos só dar uma olhadinha Aí fui dar uma olhadinha Eu brinco Que o histórico De doença dele Ele tinha escabiose Era soropositivo Tuberculose Que não tratava em 6 meses Tratava em 9 O currículo de doença dele Era invejável Quase foi a óbito A duas vezes Mas aí graças a uma senhora Dona Alguete Que fez um trabalho Fazia um trabalho voluntário Com as crianças Que não tinham mães ou pais E aí acabei Quando minha esposa sorriu Eu liguei já para a Vale Disse É meu Eu quero E aí veio Hoje é o Luiz Vitor 14 anos Não tem nada Forte pra caramba Gente Eu tenho medo Às vezes dar o meu depoimento Que eu acredito Que com amor Tudo cura E por causa Dessa militância De ser pai Eu coordeno hoje Dois grupos De apoio à adoção Já parou? Ou quer mais um? Eu quero mais dois Mas a esposa aqui não quer Eu acho bacana Tereza Isso que ele está falando aqui Tanto na forma dela falar Quanto a dele A gente vê um pouco de poesia É uma saga E é uma coisa épica Essa coisa da adoção São heróis Super heróis Eu fiquei satisfeito Quando eu fui convidado Para esse programa Sabendo que seria esse tema Porque eu e minha esposa A gente também tem esse plano De futuramente Sermos pais adotivos Então estou no lugar certo Moxa Serão pais só Porque a adoção É só a forma Que eles chegaram pra gente Verdade Legal Legal E olha aí Já estreita aí o contato É isso aí Com certeza Já entra na fila Porque eu já pedi Que o processo é louco Já começa a agilizar as coisas Não, também não é tão assim Não, é porque precisa ser Claro A criança quando vai pra adoção Ela foi por alguma negligência Sim Dos pais Geralmente da mãe Porque o pai geralmente abandona Então Quando essa criança é destituída Ela é tutelada ao Estado E por ser tutelada ao Estado Tem deveres Burocracia Burocracia Que é necessário E hoje eu vejo Por estar nessa militância Precisa melhorar o processo de adoção Precisa melhorar muito Mas hoje nós temos As audiências concentradas Que vai ter em abril E em outubro Que é graça Uma desembargadora aqui do Rio Que é o Plano Mater Que antigamente A criança era abrigada O Conselho Tutelar Deixava ela no abrigo E ninguém sabia Hoje em 48 horas O juiz Tem que tomar ciência E essas audiências concentradas É para O juiz saber O porquê Que ela está lá Porque não é todas as crianças Estão abrigadas Que estão para adoção E nessas audiências concentradas Que é o Plano Mater Que hoje está sendo replicado No Brasil inteiro Ali está para resolver o problema Daquela criança Para ver Se é um problema social Se é um problema de residência Ali estão todos os operadores Do Estado Para resolver isso Hoje nós somos cerca de 145 grupos A nível Brasil Temos encontros estaduais Vamos ter agora em Fortaleza Em junho O encontro nacional Mas tem que ser Com delicade Porque a gente precisa saber Qual a motivação Para adotar Que tem que ser só O desejo de ser pai e mãe É Qualquer outro Qualquer pessoa então Pode adotar Ou ter alguma restrição Não, nenhuma Financeira Ou seja Fica a dica aí Para você Que achava que não podia Mas que sempre teve desejo Qualquer pessoa Pode adotar uma criança É isso mesmo? É Tem alguns pré-requisitos Mas são Pré-requisitos Bem simples Um exemplo O adotado Ele vai ter que O adotando Ou quem vai adotar Ele tem que ser 16 anos Mais velho Do que quem vai ser adotado Então assim Mas são pré-requisitos Muito simples As pessoas que vão adotar Normalmente já preenchem Esses pré-requisitos Com facilidade E como ela Como ela bem disse É um processo Lento Está melhorando Está melhorando E assim Me alegrou Quando ele começou A falar a história dele E aí ele falou Dos procedimentos Que ele tomou Porque assim No Brasil Às vezes tem um jeitinho Eu ia te perguntar sobre isso Tem um jeitinho Um jeitinho E o jeitinho nos assusta Como a nossa amiga Que bem falou Exatamente Da música dele Puxando isso mesmo O jeitinho nos assusta Mas aí ele mostrou Conhecimento de causa E ele mostrou Que a gente tem que fazer A coisa da forma correta Buscar todos os mecanismos Para poder se adotar De uma forma correta Porque assim Você só simplesmente Registrar uma criança Em seu nome Mesmo ela não sendo Ela não sendo Isso é crime Esse crime Ele vai se perpetuando Com o passar do tempo Ele não vira Direito adquirido Então tem que se fazer Da forma adequada Para poder a gente ter Essa felicidade que ele tem A gente vê Essas felicidades No rosto dele Então ponto de vista jurídico O que que tu faz O que que você agiliza Nesse processo Que você auxilia Nem agiliza Auxilia O que que Na verdade assim Você contratar um advogado É bem interessante Mas assim Você tem Você pode ir direto Na vara da infância Da sua região E você Lá você fica Você verifica Todos os pré-requisitos Que não são muitos Por exemplo São certidões Você tira Apresenta lá Um comprovante de endereço Uma declaraçãozinha De idoneidade moral Um atestado De capacidade mental Então assim São coisas bem simples Que você vai Seguindo aquele caminho Então não há necessidade nenhuma Falar assim Ah eu vou gastar Com um advogado Para fazer isso Não não Você Basta ter a vontade Como eles bem disseram E você buscar Na vara da infância Lá tem assim Você vai seguir Um roteirinho E aí você Vai se habilitar Vai conseguir Como foi o caso Ele já foi direto Mas ela foi Seguiu exatamente O mecanismo Que a justiça tem Você Você participa Das reuniões Você preenche lá Os questionários Do tipo de criança Que você quer Idade Etc E tal Depois você Participe de uma série De reuniões Aí depois você vai ganhar Uma habilitação Que aí você pode Ou no caso dela Ela aguardou E eles ligaram Para ela Mas ela poderia Também com essa habilitação Visitar vários abrigos Para que ela possa lá De repente Bater aquela empatia Por uma criança Ou outra Mas no caso dela Nem precisou Que graças a Deus Foi muito rápido Então assim Não há necessidade Específica de você Contratar um advogado No caso dele Ele já teve que Ter uma orientação maior Como ele não tinha A experiência que ele tem hoje Porque hoje ele também Não ia precisar Mas assim Para aquele momento Foi necessário Mas eu não vejo necessidade Você contratar um advogado Para esse mecanismo Por quê? Porque isso é uma coisa Bem íntima da gente Natural E o judiciário Ele está lá Cheio de crianças Ele está tentando Alocar essas crianças Porque o interesse ali É que as crianças Sejam alocadas De forma bem adequada Então você segue Aqueles pré-requisitos Não tem erro Não vai ter erro Mas assim Eu contratei um advogado Porque eles não tinham A destituição De poder familiar Ah sim Aí em questões específicas O que é então Esse poder familiar? Vamos lá É o poder da mãe O Estado tira da mãe Tem um processo Para essas crianças Serem totalmente De tutela do Estado Justamente Eu entrei na fila de adoção E eles também Entraram juntos Os pais? Não As crianças Coincidiu Que a juíza Ela tinha entendido Que a mãe Não poderia mais Criá-los Então Mas ainda tinha A burocracia Para liberar Essas crianças Exatamente E aí Quando me foi oferecido Foi falado Que eles estavam Em processo De destituição familiar E esse processo Ele demora No meu caso Ele demorou Cinco anos É por causa Da Tudo é O caso é caso Mas não é um processo rápido A destituição não é Tanto que hoje em dia Quando qualquer um de nós Quando se habilita Eu fui habilitado Para o segundo Para a primeira É porque acontece Quando nós Desde setembro de 2009 Existe o cadastro nacional Esse cadastro nacional Todos nós Em qualquer parte do Brasil Quando nós se habilitamos Nós entramos diretamente No cadastro nacional E as crianças Para entrarem no cadastro nacional Só pode estar Destituído O prazo julgado E esse prazo A depender Do que Se alguém recorrer Isso é mesmo Prolongado Tem que notificar o pai Tem que notificar a mãe Então quando os juízes Sabem Que essa criança Não vai retornar E como o nosso trabalho E do juiz também É o melhor interesse Da criança A gente procura já Habilitar Os que estão naquele perfil E só para dar uma informação Sim, por favor Que o juiz O advogado aqui falou Graças ao nosso movimento Essas certidões Que são tiradas A primeira, segunda e terceira Primeira, segunda e quarta vara São oito certidões Primeiro, segundo e terceiro Quarto Cartório cívico e criminal Mas isso é uma conquista Dos grupos de apoio à adoção Ela é totalmente gratuita Legal Então Antigamente gastava Em torno de mil e seiscentos reais E hoje é gratuito E como o advogado falou Tanto para a habilitação Quanto para O processo de adoção Você não precisa de advogado Só que a depender Do caso Você vai para a defensoria pública Só que a defensoria pública Não cuida só De um caso de adoção Cuida de negligência Do idoso Então os pais Pela nossa ansiedade De ver o sobrenome Nosso Ou seja Contratar um advogado Não Interfere Adotar ou não Mas talvez Agilize Agilize Não Com certeza Agilize Não é uma prioridade Mas assim Dependendo do caso Você vai ter que contratar Isso aí Não tem jeito Agora eu quero só Eu tenho uma dúvida aí Você demorou cinco anos Para ter essa destituição É isso que você falou Esse tempo você ficou Com as crianças Não Sim Sem saber se Não Eu tinha certeza Que era meu Sempre tive certeza Mas Ok Teoricamente Mas assim Eu li o processo Quando a gente Pega as crianças É que a gente tem Acesso ao processo Das crianças Legal E assim Eu A mãe realmente Foi muito negligente Tanto é que Gabriele Ela abandonou Na maternidade Ela nunca teve contato Com a Com a filha Com a mais nova Ela só gostava Do mais velho E ela gostava sim Ela gostava Que ele ficasse No abrigo Porque aí Ela Não ia ter Responsabilidade Ela era viciada Em crack Inclusive Ela ia Estava tudo no processo Ela ia visitá-lo No abrigo Drogada Né E foi Uma dessas Que parece que Ela beliscou E bateu em Gabriele Uma recém-nascida Que a assistente social Do abrigo Pediu Para o juiz Proibir Até as visitas Foi aí Que eles entraram Com o processo Com o processo De destituição familiar Entendeu Mas eu tinha Eu tinha certeza Que ele é meu Isso é bacana Inclusive Quando eu fui Contratar o advogado Porque na defensoria Pública Já defendia a mãe Então eu teria Que ir para outro E aquela fila Ninguém merece Eu disse Olha eu posso Contratar um particular Pode Aí eu fui E aí Não é uma coisa Muito comum Para os advogados E até ele assim Ele ficou meio perdido Era uma mulher Aí eu falei Não olha Vocês tem que Colocar na escola Como se filho fosse Vocês tem que levar Para o médico Como se filho fosse Mas é Eu estava quase matando Como assim? É de brincadeira? É Ensinar uma coisa Que já estava dentro de você Exatamente Já queria pular No pescoço dela Se eu quiser adotar uma criança Onde eu vou? Vou no orfanato? Vou no abrigo? O que eu procuro? Você vai na vara da infância Pertinente ao seu endereço Se hoje é no Rio de Janeiro Nós temos quatro varas Da capital Que é primeiro Então a depender do seu endereço Isso é É dividido por área Você vai lá Ou Se quiser uma ajuda maior Entra no site da Angaad Porque É para o Brasil todo O programa Que é Deixa eu pegar uma cola aqui Pega aí Pega aí Nação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção E entrando nesse site Você vai ter Na localidade Hoje nós temos grupos de apoio Em todas as capitais Legal E temos também nos interiores Legal Só que no Rio É que eu já perdi a conta Eu acho que nós temos 30 Tem Rio das Ostras Tem Teresópolis Petrópolis É É Campo Grande Caramba Só que na capital Somos 20 Niterói Então você entra Mas é pelo seu endereço Entendi Se você não conseguiu Anotar esse site Ele apareceu aí na sua tela Mas fica tranquila Que vai estar lá No nosso site Daqui a pouco www.boasnovas.tv E esse programa também Vai estar no Youtube Daqui a pouco Você pode assistir Você pode indicar Para alguém Que você sabe Que está procurando Adotar E quer mais informação A gente vai para o break E já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Estamos de volta Eu gostaria de deixar Um recado aí Para você Que é mãe Vó Tia Pai Esse aqui é o Cross Ele é o primeiro Musical team Cristão do Brasil Uma parceria entre A ONC Filmes Criadora das Três Palavrinhas E da Rede Boas Novas Isso aqui gente É 52 minutos Mais ou menos De Bíblia Cantada Um musical Desenho animado Animação da melhor qualidade Ensinando versículos bíblicos E referências bíblicas Para as crianças Em um tempo aí Onde os valores Estão tão invertidos E as televisões Estão ensinando Tanta bobagem Tanta imoralidade Tanta Tanta coisa Que não adiciona em nada Que só ensina problema E coisa ruim Para as crianças Dá uma olhadinha aí Nesse vídeo Que é um pedacinho Do que você encontra Aqui nesse DVD Alegre em ti Alegre em ti Ué Cadê o Caco? Ele disse que já estaria aqui Bem cedo Antes da gente chegar Hum Isso não tá certo Tem algo errado acontecendo Ai Caco Você tá bem? Comeu pão com fígado De novo no café da manhã? Fala galera Qual é? Tinha um bilhete Pra gente se encontrar Aqui hoje O que que tá rolando? Como assim? Esqueceu que a gente Ia fechar a música Para o grande festival Do colégio? Ah é? Festival? Não sei não Acho que não vai rolar O que? Caco? Foi você que convenceu a gente Compôs a música E mostrou que era Uma grande oportunidade Pra gente dar o nosso recado Que é a razão Da nossa banda Ah ok Tanto faz Como era a música mesmo? What? Sério mesmo Caco? Você fez a música E não se lembra dela? Tanto faz Toca aí que eu vou me lembrando Vamos lá Aposto que depois de passar a música Você estará bem melhor Um, dois, três, vai Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai Se não for mim Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai Se não for mim Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai Se não for mim De mão catorze e seis 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 E disse Jesus E disse Jesus Respondeu Jesus Sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não tome Sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não tome João XIV e seis João XIV e seis João XIV e seis João XIV e seis E disse Jesus E disse Jesus E disse Jesus E disse Jesus Gente, essa é a faixa dois do CD Cross Cantando o versículo João XIV e seis Essa história é muito legal Se você comprar, você vai descobrir Por que que o Caco Tá daquele jeito Se você se interessou É muito fácil conseguir comprar Esse DVD e também o CD O contato é código 31-3218-2550 Ou vendas Arroba Onimusic.com.br Vale a pena o investimento Eu tenho uma filha e eu posso dizer pra vocês Que só toca isso em casa E que honra e que prazer ver minha filha Cantando a Bíblia Em tempos tão difíceis Compre que vale a pena Voltando a adoção de filhos Lula, eu queria saber um pouquinho Do teu trabalho Do teu vocação de vida Porque pra mim já tá se confundindo aí O que que tu faz É a minha cachaça Isso, pronto Que cachaça boa Na realidade Desde setembro de 2009 Os grupos de apoio à adoção Pra você ter ideia Hoje nós vamos pra um evento em junho Em Fortaleza É o 22º Encontro Nacional Dos grupos de apoio à adoção Esse movimento já tem 22 anos Só que de setembro de 2009 Com a lei 12.010 Foi reconhecido Pelas varas da infância Pelo CNJ Que as pessoas ficaram Vão mais bem preparadas Quem participasse dos grupos de apoio à adoção Então nós temos Os grupos de apoio à adoção Têm uma parceria com as varas da infância E hoje Todo casal Ou todo monoparental Ou homem ou mulher Ou casal homoafetivo Que vai adotar Ele é indicado A frequentar Reuniões de grupos de apoio à adoção E o meu trabalho Junto com umas 5 psicólogas Que é quem coordena Esses dois grupos Somos em 6 É pra passar essas informações Jurídicas Técnicas e tentar diminuir a ansiedade dos pais Porque eu também Por ser parentes adotivo A gente é muito ansioso E na adoção Todo casal que vai adotar O monoparental Quando você vê a história dele Ele já tem Às vezes 8, 10 anos Tentando Tentando, né? Não, ou tentando Porque não teve Então aquela vontade de ser pai e mãe Já é muito grande E temos a ilusão Às vezes quando É rápido, né? Além de ser Que é rápido Porque não tem como ser E também Porque a gente não é bonzinho A gente só quer ser pai e mãe E tem esse processo Então o nosso trabalho é esse É trazer as questões Mostrar as crianças reais É Atenuar E trazer as informações que precisa Para esse movimento Para o processo fluir Porque o que nós queremos É a adoção legal E para sempre Olha, eu não gosto de falar isso Eu acho que se toma uma decisão De adotar é para sempre Assim como se engravida Enfim Mas existe o caso das pessoas Que adotam e depois Querem devolver Que adotam não Que no processo de adoção Olha aí Já me ensina Vai, aprendo Vai Como é que funciona? Porque na hora que a certidão sai O trânsito julgado Que pega o meu sobrenome Não se devolve Agora Infelizmente Tem processos Como foi o caso da Alessandra Que levou 5 anos E tem E infelizmente Geralmente Os pais Colocam culpa na criança Para mim Eles não foram bem preparados Eles não estavam com vida Prontos, né? Porque o filho dá trabalho É, exato Os meus Principalmente na negativa E hoje está com 15, 14 Caramba É difícil Eu brinco Que quando pequeno A gente tem vontade de comer E não come Quando cresce Arrepende de não ter comida Porque E quando meu filho Vem, ah, não sou seu Você não é meu pai Eu digo, ó Parceiro, já era Agora Já era Não tem Só na próxima reencarnação Mas é que filho dá trabalho Ou biológico Ou não biológico E infelizmente E a gente até prefere É triste É triste Quando há Se houvesse uma devolução Na vida inteira Para essa criança É muito triste Claro Então o nosso trabalho É que a gente possa Mostrar as dificuldades Para melhorar Para isso ser legal Mas infelizmente Acontece E é muito triste E nós Como coordenadores Nós até preferimos Que essa criança retorne Porque sabe lá O que é que vai acontecer Nesta casa É Se ninguém vê Olha aquele caso Que aconteceu em São Paulo Que não era nem adoção Que a mãe Ou o pai Não me lembro agora Esquartejaram a criança As duas crianças Então O ser humano A gente não acredita Que eles fazem É, eu achei interessante Eu ia falar exatamente Sobre isso Eu ia perguntar Para vocês Sobre essa adaptação Porque A minha filha É biológica E Caramba Eu ralei muito E continuo ralando Me disseram uma vez Assim Tereza Filha Que nem videogame Cada fase Vai ficando mais difícil É verdade E se é difícil O meu Por exemplo Quando a minha filha Chega em casa E diz Mamãe Eu gosto mais do papai Porque o papai Faz as coisas mais legais Comigo Eu já fico arrasada Parece que acabou meu dia E vê assim Uma situação Como é que Estão pegando Teu filho Dizendo Mas você não é meu pai Como é que se lida com isso Como é que é essa adaptação Eu não esquento não A minha adaptação Mulher é fogo Eu digo Mulher é fogo Homem é mais desencanado É Mas eles dão trabalho E é assim que eu gosto Eu não falo o que eu fiz Para não dar ideia Eu também não fui fácil Para minha mãe A adaptação Para mim Foi complicada Primeiro Que eu não sou daqui Também sou nordestina É Eu não sou daqui Fazia um ano Só que eu estava Aqui no Rio de Janeiro E meu marido É de Curitiba Então E agora filho carioca O que vocês estavam fazendo no Rio de Janeiro E agora filho carioca Então minha casa É uma salada cultural É Meu marido é militar Então ele veio A revelia Para cá Ele não pediu Para vir Mas por causa De um curso Que ele tinha Ele foi puxado E foi aqui Que eu tive filho Que eu adotei Então Diferente de um filho biológico Para onde eu for Se eu tiver um filho biológico Vai ser aquele Adotivo não Eu tinha que vir para cá Já a adaptação Ela foi Complicada Sim Porque Do nada Assim a criança Ela sai Do abrigo Com a roupa Que você dá Né Você pega a roupa Aí você dá no abrigo Aí sim Eles te devolvem A criança Então assim Eu tive que fazer Enxoval Para dois Eu tive que montar Um quarto Para dois Assim Tudo Tudo muito correndo Aí eu chegava Nas lojas Eu disse Olha eu preciso De um berço Uma cama Uma cômoda De preferência Conjuntivo Ah temos sim Pronto entrega Sim Trinta dias Eu não tenho Trinta dias Aí ela olhava Assim para minha barriga Aí eu explicava Aí Bom Continua Eu explicava E Aí ia correndo O processo Ser mãe de dois Assim pequenos Com necessidades Diferentes Da Gabriela E tinha um Que a mãe ia fazer quatro Foi complicado Mas é complicado Para toda mãe Não é fácil Filho Não é fácil É Não vem com manual De instrução Um comia O outro não comia Um chorava O outro não chorava Um reclamava O outro não reclamava Coisas de mãe Assim Nada Nada que Ah nunca mais adota Não Nada diferente Do que a gente encontra Daqui uns dias Eu entro na fila de novo Quer mais? Minha filha quer Olha só Ela quer Ela já avisou Para todo mundo Que ela acha Que é só lá Pegar A gente vai pegar dois Um menino Para brincar com o Cauã E uma menina Para brincar comigo Chega mais Essa aí foi boa Coração de mãe Essa Vamos para o break E já já voltamos Com mais espaço feminino Voltamos com o nosso último bloco De espaço feminino E eu já tenho que me despedir Eu queria agradecer A Alexandra O José O Luiz E o Davi Pela presença de vocês E havia um espaço assim Para considerações finais É jato Começando com você A adoção Ela é amor Ela não é caridade Legal Perfeito Eu agradeço por estar aqui E por ter aprendido Tanto com eles Esse ato de amor Verdadeiro E eu acho que É por aí E a sociedade Tem que buscar Praticar mais esse amor Eu quero agradecer o espaço Que o que precisa nesse tema É informação E quem estiver no Rio de Janeiro Que visite os grupos de apoio à adoção O meu que eu coordeno na barra É segunda, segunda-feira do mês Às 18 horas Ou na quarta-sábado No Catedral da Adoção E nós estamos abertos Obrigado pelo espaço Parabéns, excelente Gente, eu espero que vocês tenham curtido O espaço feminino de hoje Foi um grande prazer Conhecer e conversar com cada um de vocês Mais uma vez Os contatos Da Catedral da Adoção E todos os trabalhos desenvolvidos pelo Lula Estão no nosso site Estão no YouTube também Nesse programa Espero que você tenha curtido Davi, muito obrigada E a gente termina com a música Ordem e Progresso Ordem e Progresso Todo seu Obrigado Obrigado Eu não sei nada Do amanhã Da minha vida Quem sabe é Deus Eu já andei De pé no chão Abraçado a bandeira já Orei Por você, meu Brasil Eu não sei nada Eu não sei nada Do amanhã Da minha vida Quem sabe é Deus Eu já andei De pé no chão Abraçado a bandeira já Orei Por você, meu Brasil Por você, meu Brasil Para buscar seu pão Gente de São Paulo E do Rio de Janeiro Canta movimentação Falo a verdade Porque sou um mensageiro No meio da população No círculo azul Ordem e progresso Palavras que somente o povo almejou Eu não sei nada Do amanhã Da minha vida Quem sabe é Deus Eu já andei De pé no chão Abraçado a bandeira já Orei Por você, meu Brasil De pé nessa condução Batidas do coração Minha vontade é chegar Mas tô preso Na Avenida Brasil Eu cá converso com Deus Valeu, meu Deus Mais um dia Povo brasileiro Que trabalha o dia inteiro Para buscar seu pão Gente de São Paulo E do Rio de Janeiro Tanta movimentação Eu falo a verdade Porque sou um mensageiro No meio da população No círculo azul Ordem e progresso Palavras que somente o povo almejou Ordem e progresso Palavras que somente o povo almejou Ordem e progresso Palavras que somente o povo almejou